galera beleza eu vou fazer o teste desse pedal aqui da nick o extreme distortion e eu vou fazer aqui tocando mostrando um pouquinho aqui das configurações vou fazer algumas regulagens e vou tocar com duas guitarras diferentes também para vocês é perceber que a guitarra manda também para o timbre final e o amplificador também tá mas eu vou usar o mesmo amplo aqui hoje tá que é o grande e agora estou usando essa guitarra que isso qual é ela tá com uma captação legal são dois sabores depois eu vou postar uma foto aqui mostra então vamos lá um pouquinho do som dele aqui né coloquei aqui agudo grave o drive tudo em flat aqui tem uma configuração aqui ó na verdade é um é um é é os tipos de drive né drive 1 2 e 3 os tipos né eu tô nesse número 1 aqui e ele tem esse esse botão aqui né extreme que na verdade é como se você colocasse mais ganho no drive né ficasse um grande um drive mais forte e aí e aí eu tô usando o captador da ponte tá crushlub da dimasio eu vou aumentar um pouquinho do drive aqui ou melhor eu vou nesse mesmo a configuração vou colocar adicional o o botão aqui extremo tem uma fica bem mais presente o drive né sem uma o Xtreme, com, dá uma diferença boa, agora eu vou aumentar um pouquinho do, da distorção e do Xtreme também, primeiro sem, com o Xtreme o Xtreme para quem está buscando um drive mais forte, uma distorção mais legal, esse pedal é muito bacana, estou curtindo, agora eu vou voltar aqui para o meio e vou desligar o botão Xtreme e vou colocar na posição 2, beleza? No drive 2, a diferença no drive drive 1 drive 2 isso drive um pouco mais fechado, vai para um pouquinho do agudo aqui mas gosto desse tipo também, Xtreme e aí e aí muito massa, um pouquinho mais de drive o Xtreme também, mas desligado agora Xtreme ligado legal, posição número 3 aqui, desligando o Xtreme, voltando aqui para o meio é, só o disc rolando um pouco mais de drive, você vê que os timbres nas posições aqui são bem diferentes bem legal, eu gostei do número 1 e 2 aqui tem como você, claro também, colocar ainda mais ganho aqui ou colocar menos para você ter um drive um pouquinho mais leve né, eu vou usar agora o captador, vou mostrar aqui um pouquinho, vou usar agora o captador do braço, só para a gente ver um pouquinho aqui na posição número 1 e com o Xtreme ligado só para sentir um pouquinho da diferença aí bom galera, então eu vou tocar aqui agora, vou mostrar a diferença de uma guitarra para a outra eu ainda estou usando a Squire aqui, vou tocar só um trechinho aqui e vou mudar de guitarra estou usando o captador da Ponte, com o Xtreme ligado também aqui os dois, beleza? captador do braço agora eu vou trocar agora eu vou trocar de guitarra é, só para a gente sentir um pouquinho aqui da diferença tá? vocês vão poder perceber que a guitarra também manda muito claro né, obviamente, manda muito no som é, eu vou tocar agora com essa guitarra aqui ó, a Fender a configuração dela, ela tem um ramban que é na Ponte também que é o captador da Dimasio Fred só que ele, ele ele não tem opa, caiu tudo aqui ele não tem tanto ganho quanto o a outra guitarra né e os outros captadores dela são da Fender mesmo que é o captador single então massa, eu vou tocar com o captador da Ponte vamos lá eu sinto é um pouco mais agudo né um pouco mais aberto aqui menos grave nesse nesse captador Fred aqui e obviamente agora eu vou tocar com o captador da Fender mesmo Tex-Mex no braço aí o som já muda completamente não é um som mais estralado né e tem menos ganho né e olha pra você ver que eu tô usando aqui o Drive os dois aqui no meio e o Extreme está ligado e a resposta de ganho a resposta de corpo é bem diferente né captador do braço esse som estraladão a outra guitarra não tem né por causa do captador mesmo esse aqui foi o Fred né o de Marcio na Ponte e a outra guitarra que também são são captadores da de Marcio o do braço é o Paff Pro e o da Ponte é o Curse Love e eles têm assim a frequência bem diferente assim um dos outros o Curse Love mesmo tem bastante médio então dá você sente mais um contorno no som assim bem legal e é isso é isso aí pedalzinho legal bem fera valeu é isso aí é isso aí Obrigado.